O rádio brasileiro perde uma de suas maiores vozes. Oi gente, São Paulo, Brasil, muito bom dia! Estamos começando mais um arquivo musical no AM 840. FM 90,9, curtas de 25,31, 49 metros. Band site, internet para o Brasil e para o mundo. Assim, Antônio Carvalho abria o arquivo musical. Líder de audiência das manhãs e domingo, que apresentou por 36 anos na Rádio Bandeirantes. A paixão pelo rádio surgiu na infância e virou profissão na adolescência. Antônio Carvalho Filho nasceu em Lavras, no sul de Minas Gerais, em 21 de março de 1946. Com apenas 13 anos, começou a trabalhar como locutor na radiocultura na mesma cidade. Em 1968, aos 22 anos, mudou-se para São Paulo com dois objetivos. Formar-se em direito e trabalhar na Rádio Bandeirantes. Atuou na Jovem Pan até setembro de 1969, quando entrou para a equipe de Alexandre Cadunque em titulares da notícia na Bandeirantes. Em 1972, passou a apresentar o Bandeirantes Frequência Balançada, grande sucesso das 9 às 11 da noite, que ficou no ar por 13 anos. Na Rádio Bandeirantes, também integrou a equipe do jornal Primeira Hora e apresentou o vespertino Acontece. Em 1977, estreou no comando de um novo programa, o Ciranda da Cidade, que na época ia ao ar, às 5 da tarde, na Rádio Bandeirantes. No final dos anos 70, também trabalhou na TV Cultura de São Paulo, onde foi âncora de telejornal. Com sua voz forte e vibrante, Antônio Carvalho teve um papel fundamental na Rádio Bandeirantes. Grande contador de casos, esbanjava talento num especial sobre a história do rádio veiculado nos anos 80. No dia em que Francisco Alves morreu, ele iria assistir a um show de João Dias. Seu apadrinhado, no auditório da Bandeirantes, os planos foram alterados, o acidente fatal aconteceu. E durante muitos meses, uma cadeira permaneceu vazia no auditório, com o nome de Francisco Alves. Em 2001, passou a comandar o Grande Sampa, das 4 às 6 da manhã, com informação e serviços voltados para a região metropolitana de São Paulo. Um dos quadros de maior sucesso era o Conversinho ao Pé do Ouvido, um convite a uma pausa para reflexão, tão necessária nos dias de hoje. Seguidor da Eubiose, Filosofia do Viver em Harmonia com a Natureza, Carvalho foi um grande conselheiro dos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pra que essa pressa? Por que essa pressa? É por isso que a humanidade não vai direito hoje em dia. A maioria tem tanta pressa que ela quer pra ontem as coisas. Isso é impossível, não tem jeito. No último programa apresentado por Antônio Carvalho, em 8 de abril deste ano, a mensagem foi para uma ouvinte que se dizia deprimida. A culpa da depressão chama-se ego, ego, ismo ou ismo do grego quer dizer crença, ego, eu. A crença no próprio eu. Nós falamos todos os dias aqui no Conversinho ao Pé do Ouvido, tentando mostrar que esse ego vale a pena. Mas pra você cultivar o verdadeiro ego, ismo ou a crença no eu, você tem que conhecer esse ego que você tem. Nos últimos anos, Carvalho lutou contra a leucemia, que o afastou do microfone por alguns períodos. Venceu a doença em várias batalhas, e a cada retorno demonstrava garra e disposição para retornar ao trabalho. Com esse espírito em todos os programas, mesmo doente, Antônio Carvalho tinha uma maneira otimista de se despedir dos ouvintes da Rádio Maneirantes. Que o dia de hoje seja melhor que o de ontem, pior que o de amanhã, porque a vida é um eterno para a frente e para o alto, não tem pra trás. Bom dia, São Paulo! Bom dia, Brasil! Antônio Carvalho Deixe esposa e dois filhos